E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News, mande pra gente via WhatsApp um vídeo de até um minuto com algum problema aí do seu bairro. O Gazap de hoje vem da zona leste de São Paulo. Olá, boa tarde. Os moradores da rua Irma, ali no bairro da Vila Ré, estão reclamando da mudança de lugar de uma lombada. Segundo eles, ela foi retirada de um local mais central ali da via e colocada no fim da rua. Quem nos mandou a denúncia foi o Paulo Neves. Estou aqui para cobrar, exigir dos órgãos competentes como prefeitura, companhia de tráfego, porque da retirada da lombada que nós tínhamos aqui, como mostra essa marca aqui a 10 metros de onde eu estou, essa lombada foi retirada e colocada no final da rua a 10 metros da linha do trem. Se você também tiver um problema como este, perto da sua casa ou até mesmo no caminho para o seu trabalho, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 9961-6121. E não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal, assim deitado, enquanto você fizer a gravação. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, participe! Em nota, a CT informa que a mudança da lombada de lugar atendeu a critérios técnicos e manteve as condições de segurança e fluidez no trânsito para pedestres e motoristas. E não se esqueça de deixar o celular. E não se esqueça de deixar o celular.